Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pagamentos Móveis, soluções em pagamentos. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês informações sobre segurança dos sites que vendem máquinas de cartões. Como está em momento de Black Friday, é bem possível que alguns golpistas tentem alguma gracinha. Então você que está precisando da sua máquina de cartões, vendo esse vídeo você vai entender se está em um site seguro da empresa que você pretende ou não. E aqui eu separei seis das principais empresas do mercado e vou mostrar os sites verdadeiros para vocês aqui. Eu vou começar com a empresa iZettle e esse é o site quando você pega um link de desconto para comprar a máquina por R$ 9,90 por mês. Doce de R$ 9,90. Olha aqui, essa parte daqui para trás é toda em verde e tem o HTTPS aqui, tem o cadeadinho que é o indicativo de ser, está navegando aí em uma página segura. No caso aqui da PagSeguro, tem o nome PagSeguro.org.br, tem o HTTPS aqui em verde e aqui o cadeadinho também. No caso de SumUp, a gente tem aqui o cadeadinho escrito seguro e tem o nome SumUp.com.br E aqui no caso de PayLevin, a gente tem o PayLevin.com.br e o cadeadinho escrito que é seguro e o HTTPS também. No caso de Horus Pay, pessoal, olha só. Aparece a informação um pouco maior, está aqui o cadeadinho e está aqui o site da Horus Pay.com.br com o HTTPS no começo. E Mercado Pago, aqui tem escrito Mercado Libre, porque é uma empresa de um grupo, tem o cadeadinho e tem o HTTPS também. E a empresa começa com o MercadoPago.com aqui no nome, beleza? Estas eram as principais informações de segurança aí para você que pretende fazer a compra de uma máquina de cartões e acha que esse pode ser um bom momento pelos descontos que estão sendo oferecidos aí, né? Você pode aproveitar e navegar na descrição aqui desse vídeo, onde eu vou deixar os links dessas empresas que eu acabei de falar, beleza? Peço a você que dê um like no vídeo, que ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição aí para não perder nenhuma novidade do segmento de aceitação de pagamentos, beleza? Fico por aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!